Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal. O vídeo de hoje, como já perceberam de certeza, vem com a comparação de duas bases que aparentemente são muito semelhantes, mas o que elas têm muito diferente é o preço. Como vocês já viram, as bases são a da Prairie e a da Dermacol e eu estou a testá-las não só no momento da aplicação, a maneira como elas se aplicam, a textura, as promessas que diz nos sites, mas também ao final do dia e no final do vídeo vocês vão ver como é que elas se comportaram depois de um dia inteiro de viver, ok? Então, se quiserem saber a minha opinião sobre estas duas bases e como é que elas se comportaram depois de um dia inteiro, é só continuar a ver o vídeo. Estou um bocado animada para gravar este vídeo e já tinha aqui as bases estacionadas há um tempo e então agora estou muito, muito animada. Então, vamos começar pelo começo e ainda antes de passar para a aplicação vocês, não sei, eu tenho só aqui esta zona maquilhada, no resto da pele não tenho nada. Esta é a minha pele nua, tenho aqui umas marcas e tal. Eu tive que me desmaquilhar porque eu já estive a gravar outros vídeos e então, vamos lá, se eu estivesse sempre a chorar dos olhos é por isso. Vamos começar do começo. Estas são as bases que nós vamos comparar hoje. Vamos começar pelo que interessa. Esta é uma base da marca La Prairie e o valor dela é 190 euros. Esta é uma base da marca Dermacol e o valor dela que eu dei no site da FAPEX foi próximo dos 14 euros. Se eu não estiver enganada, entre os 12 e os 14, mas eu vou deixar escrito para vos confirmar. Esta chama-se Skin Caviar Concealer Foundation e tem um fator de proteção solar 15. Esta chama-se Caviar Long Stay Makeup and Corrector. Ainda antes de passarmos... Ah, deixem-me só dizer-vos a capacidade. Esta tem 30 ml de base e 2 gramas de corretor. E esta tem 30 ml de base e não diz nada em relação ao corretor. Eu agora vou aqui aos sites de cada uma das marcas. Vou começar aqui por esta, que é o da Dermacolor. Então, ela diz que é uma maquilhagem de longa duração com extratos de caviar e um corretor aperfeiçoador. Diz que é um 2 em 1, base e corretor para todos os tipos de pele e que a cobertura é média. Depois diz que o corretor vai iluminar a área aqui à volta dos olhos, enquanto pode corrigir qualquer descoloração da pele. A base de firmeza com extratos de caviar uniformiza o tom de pele e ilumina a pele. E deixa a pele smooth, suave. Tem uma textura aveludada e é de longa duração. Hidrata em profundidade e protege a pele todo o dia. Esta é a promessa do site da Dermacolor, ok? Isto porque eu perguntei, eu sabia que o caviar ajuda ao nível da firmeza da pele. Porque eu não comprei a base da Prairie e a senhora que me conseguiu oferecer explicou-me que o caviar tem mesmo essa função. Sim, meus amigos, eu não tenho 190€ para dar para uma base. Ok, no site da Prairie, temos aqui a base, diz o seguinte, este está em português, é mais fácil de ler. Teixe perfeita, esta base colorida e refrescante aperfeiçoa a teixe, conferindo-lhe uma aparência natural. Primorosamente combinada com um corretor infundido com o extrato de caviar. A luxuosa emulsão em creme oferece uma cobertura total e o corretor dissimula as olheiras e imperfeições mais profundas. Benefícios, ajuda a suportar a firmeza e a elasticidade da pele. Cobertura de aspecto natural de olheiras e imperfeições. Ok, estas são as promessas de ambos os sites. Eu espero que a cor seja mais ou menos parecida, mas de qualquer das formas, vamos lá. Ok, então, só dizer que as duas elas funcionam assim, elas têm aqui um espelhinho deste lado e o corretor, esta também. Tem o espelhinho e o corretor, sendo que eu acho que esta é mais clara do que esta. E depois, a parte da base em si, na da Prary, tem uma espátula e cheira a bases caras, assim, meio que perfumado. E a da Dermacol também tem uma espátula, curiosamente. A textura é muito semelhante, mas esta já cheira mais... não tem um cheiro perfumado, ok? Apesar da cor delas não ser um perfect match, não ser completamente igual, nós vamos aplicar as duas para vocês conseguirem perceber. Eu vou-vos aproximar mais um milímetro, só para estarmos mais perto da minha cara. Esta é a minha cara nua. E então, eu vou aplicar do meu lado direito a da Prary e do meu lado esquerdo a da Dermacol. Eu vou começar por aplicar a base e depois eu vou experimentar também o corretor de olheiras, apesar de eu achar que não vai dar o efeito que eu normalmente uso, porque como vocês sabem, eu uso normalmente um tom acima, mais claro, no corretor de olheiras. De qualquer das formas, bora lá. E eu vou então fazer o que faço normalmente. Ainda antes da base, eu vou passar aqui este face misto da Kiehl's, porque acho que é justo fazer tudo o que eu faço normalmente para perceber efetivamente se elas duram, se elas não duram e como é que elas se comportam ao longo do dia. Então, bora lá. Então, vamos começar com esta. Eu vou tentar tirar aqui um bocado, porque eu só vou fazer a metade. Vou só pôr assim estas três pintinhas para ver se são suficientes. E eu vou esbater com este lado da esponja e depois com este, ok? Para não misturarmos a esponja. Agora, vou-vos aproximar para ver o aspecto da base acabada de aplicar. Estou um bocado mais pálida. Ainda antes de passarmos para a Dermacol, eu só fiz uma camada fininha, porque se eu fosse usar efetivamente a base, eu não teria posto uma camada maior. Agora, eu vou então aplicar o corretor de olheiras. Eu vou pôr primeiro com o dedo e depois vou esbater com o mesmo lado da esponja. Nota-se já uma diferença aqui na olheira. Mas só para ser justo, eu vou já usar o pó que eu uso normalmente para fixar nos sítios onde eu fixo normalmente. Ou seja, em todos os sítios onde apliquei o corretor, abaixo do olho, no nariz, na testa e um bocadinho no caixo. E aqui no sítio onde daqui a nada eu vou fazer o contorno. Vou usar este mesmo pó porque se eu deixar assim ele é tão cremoso que daqui a bocado está aqui já nestas ruguitas abaixo do olho. Já este é o lado da prairie com a base e o corretor já aplicado e já tudo fixo com o pó. Dizer-vos que eu vou fazer o que faço normalmente, fixar onde fixo normalmente e vou aplicar o pó e o bronzer para tentarmos perceber efetivamente numa situação real como é que as bases se comportariam. E agora vamos passar então para o lado da dermacol e eu vou usar este lado da esponja. Já aplicámos ali o face mist da Kiehl's e agora vou também tentar tirar aqui um bocadinho. Esta é um bocadinho mais escura, vocês têm que tentar se distanciar desse facto porque deste lado eu vou ficar um bocadinho mais escura do que deste. Tentar pôr mais ou menos a mesma quantidade. E vou então agora com a esponja. Vou-vos aproximar agora para verem antes de fixar. Esta é a pele com a base da dermacol. Já agora mostro-vos a diferença. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa com o corretor de olheiras. Sendo que este mais uma vez é um bocadinho mais escuro. E agora temos a versão final. As duas bases aplicadas e fixas só com pó translúcido. Este pó não tem cor. Elas têm uma textura muito, muito semelhante. A sério. Eu não sei como é que elas vão ficar ao longo do dia. Mas, para já... O que é que eu vos posso dizer? Elas têm uma textura muito semelhante e uma cobertura muito semelhante. São uma base de uma maior cobertura do que aquilo que eu costumo usar. Mas, até agora eu não vos posso dizer qual é que eu prefiro. As duas estão a entrar nas minhas rugas aqui da testa, que me está a chatear. E aqui nestas dos olhos também. Acho que o corretor aqui da Dermacol não é tão espesso como o da Prairie. O que faz com que não entre tanto nas rugas. Bom, de qualquer das formas agora eu vou aplicar o contorno e o bronzer como faria sempre. E já voltamos a conversar. E agora então temos o resultado final. A maquilhagem toda completa. Com o bronzer e o contorno e tudo o que eu faria normalmente. Eu não borrifei o face misto agora depois de ter fixado tudo. Até agora elas estão a ser comportadas de uma maneira muito semelhante. O preço é uma coisa muito diferente nestas duas bases. 190€ é muito dinheiro por 30ml de base. Esta custa 14 ou 12, não estou certa. Eu vou tentar agora ao final do dia. Vou usar agora durante umas horas. Ao final do dia eu vou tentar gravar um vídeo, nem que seja por telefone. Para vocês verem dos dois lados como é que a base se comportou depois de um dia inteiro a viver, ok? Para já eu acho que elas estão a comportar de forma muito semelhante. Acho sim que o corretor de olheiras aqui da Dermacol não é tão espesso como o da Prairie. De qualquer das formas as duas estão a funcionar muito bem. E dá para construir, tipo pôr mais camadas e ter uma cobertura ainda maior. São as duas com uma cobertura muito maior do que o que eu uso normalmente. Mas, até ver, não está a correr mal. Hello! Estou de volta. Passaram agora mais ou menos 8 horas e meia desde que eu pus as duas bases. Só relembrar que deste lado eu tenho a da Dermacol. Eu vou vos mostrar como é que está, para vocês poderem tirar as vossas conclusões. Aqui, a minha área problemática é sem dúvida aqui a linha do sorriso e aqui abaixo. Hoje, em particular, eu como maquilhei e desmaquilhei algumas vezes, o olho teve particularmente a lacrimejar. E aqui, mas cheio dos dois lados, porque eu desmaquilhei-me dos dois olhos e então foi complicado. Aqui, deste lado, é a base da Prairie. Curiosamente, nenhuma delas caiu aqui muito na linha do sorriso, que eu fiquei agradavelmente surpreendida. Nem aqui na testa, sendo que estas rugas de expressão são complicated. Sinceramente, não sei vos dizer qual é que eu gostei mais, achei que elas são muito, muito semelhantes. Eu ainda andei de óculos uma parte da tarde e aqui no nariz as duas comportaram-se mais ou menos da mesma maneira. De qualquer das formas, 14 euros para 190, acho que esta fez um muito bom papel. E o vídeo foi isto, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vos possa ter sido útil. Eu acho, sim, que a base da Dermacol pode ser um dupe ou um substituto mais barato aqui para esta da Prairie. Sendo que as duas são base de tratamento, normalmente estão associadas a peles mais maduras. Sendo uma base de tratamento, porque as duas têm o extrato de caviar nos seus ingredientes, que ajuda diretamente ao nível da firmeza da pele. As duas são hidratantes, as duas têm a mesma quantidade de base, as duas têm o corretor e um espelho. A Dermacol fez um bom trabalho aqui a simular a embalagem da Prairie. De aplicar, de viver, tudo foi muito, muito semelhante. Por isso, eu acho sim que esta é um bom substituto para quem não tem disponibilidade financeira como eu, de dar 190 euros por uma base. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem deste tipo de vídeos, não se esqueçam de fazer like aqui no YouTube para eu saber. Agradecer-vos muito por estarem desse lado. Dizer-vos ainda que me podem continuar a seguir no Facebook, no Instagram. E não se esqueçam de subscrever aqui o canal para ficarem a par de todos os vídeos que vão saindo. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aí e até ao próximo vídeo. E aí Lá, 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 lá.